Amigo, a gente segue aqui com o nosso programa em atenção, tem uma notícia exclusiva no Primeiro Impacto. A polícia localizou aqui em São Paulo uma adolescente de 14 anos que fugiu de casa no Rio de Janeiro. Vamos falar ao vivo com a Júlia Ballarini, que está na delegacia acompanhando esse caso. Júlia, bom dia, boa sexta. Enquanto a imagem está no ar, a gente está acompanhando, você pode começar a narrar e explicar para a gente o que aconteceu e onde essa jovem foi encontrada. Bom dia, Darlison, bom dia para você que acompanha a gente. A história está desenrolando e é exclusiva, tá? E fica um alerta também, Darlison, para pais, mães responsáveis de adolescentes que estão nos acompanhando agora. Porque a história é muito grave, são 24 horas de muita angústia. A adolescente de 14 anos saiu do Rio de Janeiro, do Recreio dos Bandeirantes, falou para a irmã que compraria um doce, uma bala e não voltou. E aí depois a mãe, obviamente, naquela angústia, foi ligeira, conseguiu depois encontrar através de e-mails os últimos contatos da filha. Inclusive, para a gente explicar melhor essa história, enquanto você acompanha imagens das câmeras de monitoramento, a Bruna, que é a mãe da menor da adolescente, está aqui do meu ladinho. Ela fez a gentileza de conversar com a gente, porque você imagina, Darlison, né? Toda essa angústia, 24 horas, ela veio do Rio na hora de carro, 6 horas de viagem. Agora que, felizmente, teve um desfecho positivo, mas até desacelerar, é complicado. Primeiramente, bom dia para você. Bom dia. Como está sua filha e como ela foi encontrada, Bruna? Minha filha está bem, graças a Deus. Até agradeço também aos policiais da 70DP, que me ajudaram bastante, policiais militares também do bairro. Me ajudaram muito e minha filha, graças a Deus, chegou muito bem. Graças a Deus, ela está ótima. E como foi essa história? Ela tinha um relacionamento com um homem mais velho, né, aqui de São Paulo, e aí ela decidiu encontrá-lo. Você chegou a falar com esse homem? Ele já veio até a delegacia prestar algum depoimento? Não, eu não falei com ele, tá? Ela mantinha, na verdade, um relacionamento com ele pela internet, só que eu não sabia. Não tinha acesso a isso. E até então, eles acabaram com o tempo, assim, marcaram de se encontrar, eles marcaram de se encontrar. E quando foi ontem, por volta de 11h30, ele passou no condomínio, né, de carro, pegou o Uber, passou na minha casa e pegou minha filha. Minha filha falou que ia na rua pra comprar bala e não voltou. Como eu moro próximo, né, também é o trabalho, então eu sempre vou em casa almoçar, né? Quando eu cheguei em meio dia, minha filha não estava em casa. Ela demorou muito pra chegar e eu fiquei angustiada. Então, foi onde eu acionei as câmeras dos prédios ao lado, né, e peguei a filmagem dele e contactei os policiais, eles me ajudaram. E como foi feita, assim, essa conversa pra que ele viesse até aqui com a sua filha? Como é que foi isso? Foi ontem? O que acontece foi que, serve até de um alerta, né, para que os pais, os pais precisam ter acesso ao conteúdo dos filhos. Porque a gente tá muito perigoso. Eu achei que a minha filha ia morrer, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu tive, eu precisei ter acesso ao e-mail dela, aos e-mails dela. E como eu tenho as senhas, né, que agora eu tô começando a pegar as senhas, né, eu consegui localizar os números de telefone pelo Google, pelo Gmail. E ali eu consegui encontrar o telefone dessa pessoa, desse rapaz, que eram dois números com DDD11. Eu entrei em contato e falei com a irmã, que até aí a irmã me ajudou muito, a irmã me ajudou muito. Eu consegui falar com ela, fiquei em contato com ela desde que eu saí do Rio até aqui em São Paulo. E eu, graças a Deus, eu consegui localizar ela. Só que eles não vieram com a minha filha no carro, colocaram ela no Uber, ela veio sozinha. A sua filha chegou a falar o que passou na cabeça dela desse encontro, que esse rapaz aliciava, já que ele é maior de idade, isso é um crime, né? Ela chegou a falar o que eles planejavam? Não, eu ainda não conversei com ela, né, porque a gente tá saindo da delegacia aqui agora, ainda não tive esse momento de conversar com ela. Porque ela também tá um pouco também, assim, abalada e tal, por mais que foi opção dela, foi opção dela ir, tá? Ela se encontrou com ele, ela tava em contato com ele, namorando pela internet com ele, entendeu? Mas fica um alerta só interrompendo a senhora, porque mesmo sendo da vontade dela, ela é uma adolescente, ela é menor, né? Com certeza! Então ele é o responsável por trazer, a sua filha é uma vítima. Exatamente, a minha filha é uma vítima. E, assim, eu fiquei com muito medo, entendeu? Até porque, pela idade dele e a idade dela, entendeu? Eu fiquei sem chão, não sabia o que eu fazia, entendeu? Então, pra eu entender, a sua filha veio pra cá, pra delegacia, pro 70DP, sozinha, e esse rapaz não se apresentou? Não. O delegado, até os policiais também falaram com ele no telefone hoje, de manhã cedo, né? Porque quando eu cheguei aqui, eles conseguiram localizar ele, o telefone, e falaram que até 7h30 ele tinha que estar aqui, com ela. Mas que viesse também a mãe. Só que eles não vieram aqui, só mandaram ela sozinha. Então a minha filha chegou aqui no Uber sozinha. Entendeu? E qual a idade desse rapaz? Esse rapaz tem 18 anos. Ele mora no bairro de Jardim, Jardim Elba. Bairro de Jardim Elba. Agora a viagem pro Rio é longa, né? São 6 horas de carro, ela tá com a família toda aqui. Como eu falei, Darlison, ela tá se recuperando, tentando respirar, entender toda essa dinâmica. O que você pretende conversar com a filha agora, no carro, nessa volta? Pegar que pontos ainda estão assim, que não estão conectando? É, a primeira coisa que eu quero é abraçar muito minha filha, porque eu achei que eu ia perder minha filha, tá? Achei que eu não ia ver minha filha porque passou mil coisas na minha cabeça. Poderia acontecer que isso sirva de alerta, porque hoje em dia o índice de adolescentes que ficam muito na internet, na rede social, WhatsApp, Instagram, é muito grande. Os pais não têm esse acesso, né? Então, serviu de alerta pra mim também. Eu vou ficar mais atenta, tá? E vou conversar com a minha filha, vou orientar ela com certeza, mas eu vou encher minha filha de amor, de carinho, porque eu amo a minha filha. E eu não quero perder minha filha. Nossa, muito obrigada pelas informações. Fique bem, a sua filha está bem, né? A filha da senhora. Obrigada pelo alerta pros nossos telespectadores, né? E agora é dar muito amor pra ela, continuar essa conversa. A senhora, inclusive, tava me contando agora, também em off, que ela tava com uns problemas, né? Assim, que a senhora também tava tentando entender a cabeça num momento difícil, que é normal, né? Muitas vezes pra um adolescente. É, a gente sabe que o adolescente, ele tem aquela fase, né? De altos e baixos. Então, vale a pena a gente estar sempre acompanhando, sabe? Com amor, com carinho. É, indicar, é sempre bom indicar, né? Um acompanhamento com o psicólogo, né? Com o psiquiatra. E tá junto, dar amor e dar carinho, porque são nossos filhos, né? É, e agora é, é isso. É amor, é carinho. Eu tô muito feliz, porque eu consegui recuperar minha filha, porque a tensão foi imensa. E eu não desejo isso pra mãe nenhuma, nenhuma. Eu amo muito a minha filha, eu amo muito a minha filha. Eu não desejo isso pra mãe nenhuma. É só que a minha mãe sabe o que que eu passei. Muito obrigada mais uma vez, tá, Bruna? Boa volta pra você, pra sua filha, que vocês fiquem bem. E que o delegado responsável pelo caso aqui do 70DP, né, da Arlisson, consiga desenrolar essa história, entender se tem um criminoso. O que que aconteceu realmente nessa história? Que fique de alerta. Felizmente, nesse caso, a Bruna agora vai voltar com a filha, Sam e Salva, pro Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez. Sinta-se abraçada pela nossa equipe, com muitos pais responsáveis que estão nos assistindo agora. Muito obrigada. É com você, da Arlisson. Olha aí, Júlia, consola a Bruna, porque pelo que passou, eu não consigo nem imaginar, né, que sirva de alerta também pros pais tomarem muito cuidado. Não importa se tem 14, 15 anos e é seu filho, você é legalmente o responsável por ele e você tem todo o direito de monitorar o que que ele faz, com quem que ele anda, com quem que ele conversa nas redes sociais. Porque numa dessa, num deslize, a pessoa acaba levando, né, e faz coisa pior. Graças a Deus, a adolescente de 14 anos está de volta aos braços da mãe, em breve volta pra casa.